A Vida do Seu Senhor É assim que o servo espera A Vida do Seu Senhor Ao longe um galo vai cantar seu canto O sol no céu vai estender seu manto Na madrugada eu estarei desperto Que já vem perto o dia do Senhor Que dia esperando ao mal Qual noiva esperando amor É assim que o servo espera A Vida do Seu Senhor É assim que o servo espera A Vida do Seu Senhor A minha voz vai acordar meu povo Louvando a Deus que faz um mundo novo Não vou ligar se a madrugada é fria Que um novo dia logo vai chegar Vigia esperando ao mal Qual noiva esperando amor É assim que o servo espera A Vida do Seu Senhor É assim que o servo espera A Vida do Seu Senhor Se a noite escura cita a minha tocha Dentro do peito Dentro do peito o sol já desabrocha Filho da luz não vou dormir Vigia ao mundo frio Vou levar o amor Vigia esperando ao mal Qual noiva esperando amor É assim que o servo espera A Vida do Seu Senhor É assim que o servo espera A Vida do Seu Senhor A Vida do Seu Senhor Nós precisamos Evangelizar a cultura Somente aqueles que tem o evangelho Entranhado em si É que pode levar E entranhar o evangelho Na cultura E fazer dela uma cultura evangélica E não essa cultura anti-evangélica Que nos rodeia E que nos oprime A Vida do Seu Senhor Obrigado